salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novíssimo método de você está duplicando massivamente rapaziada exatamente isso mas é muito fácil é um carro a cada 30 40 segundos tá muito fácil mesmo tá bom galera então é o seguinte para fazer esse método aqui eu estou em uma sessão de convite e a gente vai precisar de ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é o Master Game dá um salve aí Master salve salve pessoal como é que é tô de bola então Master Game é o nosso parceiro aqui tá bom galera é é o seguinte o canal dele tá na descrição tá bom ele é de Portugal traz um conteúdo muito bom beleza muito bom de GTA 5 online então faço convite vai lá conheço o canal dele se curtiu já se inscreve deixa like um parceiraço que tá ajudando a gente aí tá bom qual a cidade que você mora aí ou Master Aveiro Aveiro um salve para Portugal a cidade de Aveiro que é a cidade do nosso parceiro Master Game valeu mano tamo junto brigadão pela força então vamos lá então primeiro requisito ajuda de um amigo sessão de convite para ficar tranquilo tá então aqui galera vamos precisar aqui galera é o seguinte é de ter uma garagem tá bom vou ligar aqui no mecânico de ter uma garagem com motos fagios enche ela de motos fagios lá porque cada moto dessa gente vai perder ok e é a placa dela passa para o carro duplicado então eu tô aqui com deixa eu ver é a garagem da minha pente house do cassino e motos fagios lá tá vendo 10 motos fagios ok vamos precisar do motoclube também para poder chamar motos fagios tá bom pessoal então vamos lá vamos vir aqui na internet só só para você e só para quem tá chegando agora entender e fazer nesse site aqui da San Andreas você compra as motos fagios tá bom é 5 mil ou beleza é galera é o seguinte vamos precisar da arena arena é na garagem da arena a gente deixa um pelo menos é eu coloquei vários RH8 lá e um carro que eu quero duplicar que é o Easy você pode pôr a Slamvan e você pode pôr qualquer carro da BN beleza esses dá para vender a cópia dá para duplicar carro super hermano dá para duplicar outro tipo de veículo tá porém não dá para vender como o Easy como a Slamvan como qualquer outro carro da BN todos dá para vender a cópia correto então deixa aí na arena é eu enchi eu enchi ali de RH8 e deixei um carro que eu quero duplicar lá dentro correto e mais que a gente precisa a gente vai precisar do centro de operação móvel tá bom no centro de operação móvel a gente compra aqui na Morstock aqui na configuração dele renovar no espaço 2 a gente deixa oficina de armas ou módulo vazio tá bom nessa configuração no espaço 2 aí no espaço 3 a gente tem como colocar armazém pessoal de veículo tá bom é onde a gente vai armazenar o carro que a gente vai duplicar a gente precisa colocar ele dentro do centro de operação móvel para poder salvar a cópia você não vai ter como vender depois tá bom então acho que basicamente é isso né Master acho que tem mais eu acho que não tem mais nada muito fácil muito fácil tá bom então vamos lá toma aí ó tudo de branco aí os trajezeiras moda de então galera a parada é o seguinte eu já deixei aqui dentro do meu centro de ó eu deixei meu centro de operação móvel aqui estrategicamente porque fica na posição melhor ali Deus deu me afastar e chama fagio eu vou usar até esse poste aqui tá bom vocês vai entender a caminhada porque tá bom então eu vou entrar aqui vou pegar um RH8 eu já deixei um RH8 aqui dentro não tem problema vou usar ele porque a gente paga o seguro do carro e o seguro do RH8 eu nem sei quanto que é nem sei se tem valor mas vamos ver deve ser o mais barato possível nem lembro galera ó então vamos lá eu vou o que que meu amigo vai precisar fazer a participação do amigo aqui o bug é muito fácil meu amigo pega um fuzil pega uma arma aí uma arma é de metralhadora uma arma que tem um né um calibre ali lá eu vou ficar vou fazer o seguinte galera vou ficar bem pertinho desse poste aqui porque quando ele começar a tirar o carro vai para trás tá bom então pode atirar aí o master vai fazer o que galera ele vai tirar bem aqui no capô do carro quando começar a pegar fogo ele para lá pode parar ele para e entra no carro ó começou pegar fogo aqui ele tirou bem nessa gradezinha ali quando começar a pegar fogo ele para e entra no carro o amigo atira pegou fogo tá bom você pede para ele parar e ele entra no carro vai aparecer uma mensagem aqui em cima aqui ó cima da minha cabeça aqui galera bem ali em cima tá bom que a mensagem que o veículo foi destruído apareceu essa mensagem a gente liga lá no seguro glitch é top galera então quanto isso eu vou beber um café bom dia para todo mundo aí são 11 horas no horário de Brasília beleza aí em Portugal que hora que é o seu master duas duas 14 horas lá em Portugal já tá bom então ela apareceu galera a mensagem lá em cima veículo destruído liga aqui levanta o celular liga no no seguro né na mortal seguros né mutual seguros morro liga lá no amor vem aqui centro operação móvel que tá o RH8 paga o seguro amém pagou o seguro aperta menu de interação esse glitch funciona para Xbox para PS4 todo mundo tá vai vir aqui em veículos solicitar veículo pessoal e no caso aí vai rolar o bug tá solicitando esse mesmo veículo que a gente tá dentro não vai rolar um bug louco aqui presta atenção assim que eu solicitar o veículo pessoal daqui a pouco o mecânico vai ligar falando que não tem como não tem como que não tem como entregar porque galera porque a gente tá no carro ele deveria entregar a gente tá segurando ele tá bom na verdade né o amigo tá segurando ele ali vocês vai entender que bug da hora é muito simples é para você que tá chegando nunca fez um glitch no GTA você vai conseguir fazer esse glitch para você que manja galera manda esse vídeo para alguém manda esse vídeo para alguém que não sabe fazer uns glitch tá muito bem explicado eu acho né e é tá muito simples de fazer não tem bug não tem time tá muito simples de fazer lá o mecânico ligou a gente atende o mecânico fala não consigo levar chefe e tal beleza agora eu saio do carro o meu amigo automaticamente pega a direção do carro olha só pronto eu vou bugado já olha que eu vou fazer galera vou correr já tô como motoclube eu falei que tinha que ter motoclube tá clico aqui uma vez lá retornar veículo não estamos na distância exata na hora que eu pegar uma distância exata vai solucionar apareceu para mim chamar a as motos ai quase morrer atropelado agora eu clico na moto na fagio cliquei meu amigo ainda continua lá no carro ele tá lá parado dá para vocês verem lá e eu cliquei na fagio você tem que clicar na fagio antes de entrar na arena war galera é muito fácil mano tá top demais eu entro aqui tá bom e vou entrar no carro que eu quero duplicar é o izi pode ser a sua slavan o izi 12 milhões de dólares dependendo da tonagem a slavan vareia de 1 milhão e 650 a 1 milhão e 750 e os carros da bene o melhor lá é o l de retro personalizado você compra uma rh8 leva na oficina da bene transforma ele em l de retro personalizado ele fica valendo quase 1 milhão de dólares tá bom então galera a parada é o seguinte vou entrar aqui nesse carro que eu quero duplicar que é o izi tá bom veja a placa dele é 683 vou acelerar para o lado de fora tá bom tá top demais eu peço para vocês arrebentar no botão de like sem dó esse método aqui tá top ó olha só galera vou encostar perto do meu amigo aqui ó ó ó vou encostar aqui ó placa 683 ele desceu do carro pega a placa da fagio 755 carro duplicado com sucesso agora eu venho substituindo com confirmo mensagem de armazém lotado não tem problema tá bom agora é o seguinte vou entrar nesse mesmo agora tá salvo já ganhei quase 2 milhões de dólares aqui rápido rápido tá bom vou sair com esse mesmo carro vou entrar com ele direto na arena de novo tá bom galera porque porque a gente precisa usar de novo é um rh8 tá bom a gente precisa usar de novo um rh8 então eu vou fazer o seguinte eu vou substituir esse veículo né você pode substituir onde você quiser agora não tem problema substituir em cima do rh8 substituir em cima de outro izi não tem problema a parada que eu quero só pegar outro rh8 que já tá aqui perto então a gente já facilita já deixa meio que massivão mesmo a parada fica massivona mesmo claro não é um massivo meu deus é um massivo um super massivo não mas é um massivão tá bom vou substituir em cima desse rh8 mesmo já tenho o meu primeiro carro duplicado tá bom galera então vocês podem ver eu tinha dois izi aqui ó eu tinha aqueles dois lá né e agora eu tenho com outro aqui ó lá eu tô com outro aqui já tá bom então agora eu pego saio com esse mesmo esse mesmo rh8 de novo um duplicar mais uma vez só para deixar bem claro aí para vocês verem como você vai fazer massivo tá bom saiu com esse mesmo aqui vou até o meu amigo tá bom ele já se prepara aí com fuzil na mão daquele jeito tá bom eu vou só ficar perto aqui galera do poste porque a parada é o seguinte ele fica indo lá para trás ele some o carro vai andando 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 tá bom o master já pode começar lá galera aí ele atira bem nessa grade do capô pegou fogo ele vai parar lá pegou fogo pronto ele entra no carro e aí a gente vai repetir o processo deu polícia vou ligar aqui rapidinho já deu polícia eu vou ligar também deu uma moiada tá bom e atirou a cê tirou primeiro do que eu ótimo obrigado então galera vai pegar é tomara que não vai tirar muito senão vai explodir né master aí aí ferrou com o glitch né mano então a parada é o seguinte mensagem na minha cabeça aí vocês estão vendo a câmera vai aparecer ali em cima tá bom a mensagem que o veículo foi destruído e agora vamos repetir o processo tá bom mas tem um cara na roda do caminhão ali bicho a doida morreu lá veículo destruído apareceu a mensagem vamos lá irmão vamos lá massivo liga aqui na morte mutual seguros perto a gente liga aqui pega aqui ó paga aqui o seguro beleza amém a gente pagou o seguro agora a gente menu de interação vai vir veículo solicitar veículo pessoal cliquei entregue andamento apareceu ali a gente fica aqui tranquilão e é o mecânico vai ligar falando o chefe não consegui entregar seu carro se fizeram um glitch ali mano bagulho tá louco aí você atende responde ele desce do carro e corre para a porta da arena e chama novamente uma faixa e mais um carro duplicado muito rápido hein deu um minuto e meio por carro aí eu não fiz as contas mas é bem rápido né master é bem rápido é um milhão e setecentos mil vão ganhar aí bem fácil muito fácil tá bom muito fácil então não esqueça o canal do master game o link tá na descrição cara traz uns conteúdo muito doido mesmo qualidade glitch top de elite a lá mecânico ligou tá bom a gente atende aí ele fala que não dá para entregar agora sim eu saio do carro o meu amigo automaticamente passa para a direção o carro vai ficar ali né eu venho aqui já corro perto meu menu de interação já clique moto clube vou correndo cuidado aí aqui é aquele joguinho do pato de atravessa a rua né se atravessa cuidado para não morrer atropelada tipo isso apareceu a opção da fagio eu clico cliquei o meu amigo ele não sai do carro abugado bom vocês têm que aproveitar tá bom galera vou entrar aqui na oficina vocês têm que aproveitar dá para fazer e tem que vocês têm que deixar o like galera vocês têm que deixar o like tem muita gente assistindo não tá deixando o like tá bom então peço para vocês deixar o like se você viu o canal primeira vez aqui se curtiu o conteúdo se inscreve se não curtiu se não curtiu amém tá bom se inscreve beleza mas eu peço aí que vocês me ajudem nessa daí deixando o like e deixando a compartilhização aí em alguns grupos para ajudar o canal do irmão tá bom vou entrar nesse outro carro vemos que só temos três easy aqui vou acelerar ele pode ser qualquer easy ali qualquer um galera a cópia original é tudo a mesma coisa galera não tem essa de original e cópia é tudo a mesma coisa tá vou vir aqui de novo pego chego perto do meu amigo só para mostrar para vocês ali ó olha aqui a placa do meu 683 o master vai descer do carro assim que ele descer esse meu carro pega a numeração nova olha lá 387 carro duplicado tá bom carro duplicado topzera esse seu traje aí tá tá de matar hein parceiro vamos dar vamos colocar aqui o carro dentro do centro de operação móvel vai dar armazém lotado obviamente pronto aqui já salvou tá bom galera aí para continuar duplicando é o mesmo jeito acelera vai lá para dentro da do da oficina da da arena tá bom e aí continua todo o processo que eu acabei de mostrar para vocês beleza eu não vou fazer por aqui é mais porque já tá ótimo vou ligar aqui só na no mecânico para mostrar para vocês e lá na lá na oficina oficina não é lá na penthouse né tinha umas fájios se eu não me engano foi parar uns rh8 lá eu os carro duplicado tá tudo aqui na arena né então vamos ouvir aqui penthouse a lá parou 2 rh8 foi os dois carros que eu dupliquei tá bom então faz essa troca essas parada aí beleza então galera espero que vocês tenham gostado valeu master game brigadão pela força meu parceiro tamo junto valeu olha o traje dele topzera galera é isso aí vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto é nós valeu galera tamo junto